Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês a sexta temporada do Duelo Descrito Vamos para o segundo jogo dessa sexta temporada do Duelo Descrito O primeiro jogo foi muito bom, tomamos uma virada no finalzinho da partida, mas foi uma partida muito boa Só lembrando aqui o Lutro Mega Super Escrito, já vem com o like no começo do jogo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, compartilha o vídeo pra dar aquela força Seja membro do canal, tá do lado do botão inscreva-se, seja membro Pra dar aquela força, aquele apoio pro canal é apenas R$2,99 por mês Você pode cancelar o tempo que você quiser, rapaziada Dá essa força pro canal, porque o YouTube ultimamente tá desmonetizando o vídeo de todos os canais pequenos Não tá divulgando, tá acabando com os canais pequenos Então peça a força pra vocês, a partir de R$2,99 vocês dão aquela força E tem umas premiações aí pra vocês aí que são membro Então clica ali no seja membro e conheça tudo que vocês têm direito, beleza? Então sem mais de novo, vamos para o segundo jogo de hoje Vamos conhecer os times que irão jogar hoje, rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do Espirito Chukakashi O nome desse time aqui é 11 Legendes E ele tem Sugimori no gol Da hora, gostei bastante por ter aparecido na partida, no campeonato Teres, Budu, Debo e Sagnuma Ou desalmado, né? Edgar, Rokokoi, Nagumo ou Burn Alfa, Gama e Beta Então esse aqui é o time 11 Legendes do Chukakashi E vamos jogar contra o time do escrito Geovane O nome desse time aqui é Legend Star E ele tem Son Goku no gol Zanaki, Nishigaki e Edgar na defesa No mid-cup tem Badap, Suzuno, Nagumo e Sugimori E no ataque ele tem Dessuta, Sen e Fidel Então isso aqui é o Legend Star do escrito Geovane Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como foi o primeiro jogo dessa sexta temporada Sem mais de novo, já vamos direto para a partida Boa sorte aos dois times Só vamos! Vamos que vamos, rapaziada! Vamos lá, vamos lá! Espero que vocês estejam gostando dessa sexta temporada do Duelo de Esquilo Que já começou pegando fogo, né, velho? Espero que esteja mais um jogão também Vamos lá! Não esqueça de ir na descrição do vídeo, rapaziada Vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp E o link para o grupo do Facebook Lá no Facebook eu posto coisa que geralmente eu não trago aqui para o YouTube Então vai lá Vamos tocar a bola aqui Olé! Vamos, Rococo! Boa! Boa! Já vamos driblando com toda a zaga, velho Por quê? Porque a gente não pode, né? A gente não pode mais, não Ah! Dei no meio de dois Olha! Está impedido! Nossa! Ficaram bem parecidos os uniformes, velho Agora que eu percebi, mano Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Alguém é neguinho Boa! Vamos, Rococo! Vamos, Rococo! É o nosso primeiro ataque, velho Vamos, Rococo! E a gente já dribla a zaga toda e na cara do goleiro Mão solitária! Burai Rango! Yeah! Gol! Não segura o chute do Rococo! 1 para 11 Legendes do Tio Kakashi Zero para a Legendes do Estado Geovani Eu não lembro em português o nome dessa técnica do Rococo Vem deixar aí nos comentários pra mim Que eu não lembro de verdade E vamos pro ataque Vamos pro ataque, Kuzu Vamos tentar o Omega Attack, velho Vamos tentar o Omega Attack aqui Vem time, vem time A gente não consegue mais Deixa seu, deixa seu técnica bem legalzinha, velho Pra DP Ai, cara, me deu ruim Vamos, alguém, alguém, alguém E acaba o primeiro tempo, rapaziada Segue 1 para 11 Legendes do Tio Kakashi Zero para Legendes Star do Geovani Semana de Longa Já vamos para o segundo tempo Bastante like, bastante comentário Deixa aí o que vocês estão achando A partida nos comentários Comentem muito, muito mesmo, rapaziada E vamos lá Lembrando que no primeiro jogo Acabou esse mesmo placar pra gente 1 a 0 pra gente E a gente tomou o que tomou, né Vocês lembram, né Vai time Caramba, ninguém vai dar no meio dele, não Espada de Odin Odin todo E lá vem a espada de Odin, velho Vamos, Sugimori Amai, vou defender E é gol E não defende Tá partida Será que é karma isso, velho? 1 para Legendes Star do Geovani 1 para 11 Legendes do Tio Kakashi, velho Só falta ser karma isso Que a gente no jogo passado acabou mesmo de jacar, velho Caramba, mano Alguém pega ele, pelo amor de Deus Tá difícil aqui as coisas Vamos, agora a nossa vem Ai, 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 agora a nossa vem Te prepares para o Omega Attack Cadê Motini? Omega Attack Eu acho essa técnica muito legal, velho Defesa Gaia E é gol 2 para 11 Legendes do Tio Kakashi 1 para Legendes Star do Geovani Sem mais delongas, já fãs aqui, velho O jogo tá muito bom 2 para 1, mano 17 do segundo tempo Tá no meio do que? Ai, aperta errado Boa, vamos edgar, vamos edgar, vamos edgar Ai, caramba Vai, vai, vai Boa, time É nóis, time Agora é minha vez pro ataque Nossa, passei no meio de dois Brilha Atômico Mão Solitária Mão Solitária Defendeu São Goku defendeu E já finalizou o contra-ataque Ai, time Vamos, time Alguém, alguém, alguém E acabou E acaba a partida 2 para 11 Legendes do Tio Kakashi Zero para Legendes Star do Geovani Meus parabéns aos dois O time foi um jogo muito bom Rapaziada, deixa no comentário o que vocês acharam Parabéns pra você Tio Kakashi Com seu 11 Legendes Que ganhou a partida e desclassificou pra próxima fase E, infelizmente, não deu Seu time perdeu O Geovani, seu Legendes Star Mas jogou muito bem seu time Infelizmente, perdeu E está fora da sexta temporada do Duelo Descrito Então, vou ficando por aqui, rapaziada Bastante like, bastante comentário Já temos dois times classificados pra próxima fase Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Fui